Quem nunca ouviu falar sobre o criatório Morro Grande da Zizica? Uma história de criação em família que atravessa gerações. A boa genética da raça e a tradição do sul de Minas em um plantel formado por mais de 40 anos de seleção. Nosso destino é a fazenda Morro Grande, em Baipendi, no sul de Minas. Tudo bem, Maurício? Como é que vai? Está bom, Ricardo? Prazer, obrigado por nos receber. Tudo tranquilo? Tudo bom. A gente está em Baipendi, mas bem pertinho de Cruzilha. É, mais perto de Cruzilha, mas é o município de Baipendi. Aqui já é quase divisa. Quase divisa. Rapaz, casarão bonito esse, hein? Quando é que foi construído? Em 1938. 1938, já são aí quase 100 anos de construção. Está aí de pé, é bonitona. Então, está inteiro. Vamos tomar um café para a gente começar? Vamos lá. Então, está de boa aí. Agora, aqui na Morro Grande, a fazenda em si começa mais ou menos quando? Quando é que ela foi criada? Ah, não, isso foi por volta de 1700 e pouco. Século XVIII. É, século XVIII. E aí veio, assim que eu sei mais a história, no caso do meu avô. Meus avós eram da outra fazenda de lá, que era outra banda, né? E de cá era tataravó, depois ficou para o meu avô. E a sua avó, o nome dela? É, Aldonira Ferreira de Carvalho Zizica. Que é conhecidíssima. Como Zizica, principalmente. É, ficou um sufixo, né? Quando é que começa a criação de cavalo aqui, o Mangalarga Machadura? Não, o Mangalarga Machadura, ele vem de família mesmo, né? E deu uma sorte da estação ser perto, aí teve bastante intercâmbio com o pessoal de Cruzilha, e a família gostava de cavalo, assim, pelo que eu sei, o meu avô foi muito bom cavaleiro, meus tis também, e isso aí vai aprimorando, né? Bom, aqui nessa estante, alguns troféus, né? Dos vários que a família já ganhou, qual que é o mais antigo? O mais antigo é esse aqui, do Tupã, que ele ganhou, foi campeão em Caxambu em 1950. Olha só. Tá aqui, ó. Taça, Ministério da Agricultura, terceira exposição de Caxambu, setembro de 1950. Aliás, o Brasil foi vice-campeão mundial em 1950, né? Já tinha sim, né? Já tinha perdido por Uruguai. Por Uruguai. E pra entender bem a história do criatório, é preciso citar dois animais de referência na formação da tropa. O primeiro é o Truque do Morro Grande. O Truque nasceu em 70 aí? Oito. E qual que foi a importância dele pra formação dessa tropa? O A.L. foi um cavalo que imprimiu temperamento de sela e marcha, né? E que deu um padrão, vamos dizer assim, no biotipo e no andamento da tropa daqui. Entre os descendentes do Truque, um neto iria fazer sucesso nas pistas e na reprodução. Havia o Truque, mas entra em cena algum tempo depois, um outro cavalo excepcional, que é o Trilho das Vizinhas. Foi mais um fator que contribuiu demais. E na Nacional mesmo tinha, acho que, 15 netos do Trilho, né? No grande campeonato. Outra boa história para contar é a dos sufixos da família. São três. Morro Grande, Zizica e Morro Grande da Zizica. Agora, por que três sufixos? Primeiro era o meu tio, Manuel, que era Morro Grande. Com o falecimento dele, nós perdemos o sufixo. Passei para Zizica em homenagem à minha avó. Aí recuperamos o sufixo Morro Grande e aí unimos os dois sufixos. Agora, como que é essa questão de dar o nome ao animal? Essa história do Tê? Por exemplo, o Truque, o Trilho. Como é que surgiu a história do Tê? Não teve. Era uma mania do meu tio, só que eu punha três éguas por ano. E eu fui querer conservar, está me dando um aperto para arranjar a Tê, rapaz, que nossa senhora. As éguas geralmente recebem nome de mulher. O criatório já teve a Edna do Morro Grande, a Gigi, a Gabi, matrizes que marcaram história. Na tropa atual, tem uma senhora de quase 30 anos, Prenha. Gazela Morro Grande da Zizica. 29 anos. É, uma filha do Favacho Fanta, no Fano de Muzambinha. Agora, por que você tem tanto carinho por ela? Não, é uma linha, essa Favacho Fanta, me deu a Edna. Um grande número de reprodutores, sabe, que me são muito importantes. E você vê a longevidade de uma égua dessa, uma égua de 29 anos, limpinha, marchando. Então, eu acho que isso aí é uma coisa de muito valor e para se preservar. Na fazenda Morro Grande, quase tudo é feito como antigamente. O Maurição trabalha de sol a sol. Os animais são usados na lida com o gato. E a criação é extensiva, no pasto mesmo. É desse jeito que o pessoal sabe se o animal tem futuro ou não. É a forma que você tem de saber a qualidade do animal, o potencial dele, né? Uhum. Para poder usar depois. Aconteceu com trilha, aconteceu com tru, e com todos os granhões nossos, tudo é trabalhado. E esse processo aí, esse acompanhamento, demora quanto tempo? Para aprovação ou não? No total, são no mínimo oito anos, que é a hora que você vai montar nos filhos dele. E esses filhos aprovarem, né? Então, é um período, isso aí faz a gente ficar velho muito rápido. A tropa atual tem cerca de 170 animais. Nascem na Morro Grande de 40 a 50 potros por ano. Fabricar bons produtos continua sendo a vocação da fazenda. João Daniel, sobrinho do Maurição, é o veterinário responsável pela reprodução. Tem uma responsabilidade grande, né? Tem umas ergas de grande valor nosso, da família. A gente tira o embrião de algumas e tem várias matrizes que a gente empreende todo ano. Em constante renovação, a tropa mantém bons exemplares da raça. O Zazá, Morro Grande da Zizica, uma filha do trilho na imponência. Uma égua que, matriz de total confiança nossa. É uma égua de uma montada extraordinária. Temperamento de cela muito bom. O Titânio do Morro Grande da Zizica, sete anos. Qual o destaque desse animal, Maurição? É filho de dois grandes campeões nacionais, que é o Favar Diamante e a Chispa, o Morro Grande da Zizica. Trajeto, Morro Grande da Zizica, nove anos. É filho da Chispa com o trevo, quer dizer, tem o truque três vezes, tem as principais éguas nossas, na formação dele. Assim segue a Fazenda Morro Grande, com respeito ao passado, atento ao presente e de olho no futuro. Ensina-se, mas também continua se aprendendo. É, se aprendendo. Essa é a lição. Essa é a lição, para todos nós. Parabéns a toda a família pelo amor e dedicação à raça.